E sejam muito bem-vindos! NMO Legend, a primeira guilda multijogos do Youtube, feita para os inscritos do canal 4NMO Show. Entre no Radical, divirta-se com a gente e seja um legionário. Mais detalhes na descrição desse vídeo. E vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre Dragon Age Inquisition. Esse vídeo aí, muito legal, em que em 2009, a BioWare nos apresentou o RPG de fantasia Dragon Age Oranges. E na minha opinião pessoal, o melhor. Que começou com a saga épica que constituiu 8 DLCs, um pacote de expansão e uma edição de compilação. Seguiram-se então o Dragon Age 2 em 2011, que eu acho que eles perderam a linha. E também, logo depois desse Dragon Age 2 em 2011, teve 4 DLCs próprias. Agora, 3 anos depois, a saga dessa história continua no seu terceiro título, Dragon Age Inquisition. Nessa saga, eles adicionam 4 jogadores em co-op em Dungeon Crawling. Você investigando Dungeons, para complementar aí a aventura single player que já estamos acostumados. Isso parece ser uma tendência dos novos jogos de RPGs e de ação também. Como por exemplo, Assassin's Creed Unity, que você tem um co-op de 4 jogadores. Ou Evolve 4X1, que é um jogo que eu tenho que falar mais aqui no meu canal, que parece ser muito legal. E o Shadow Helms, a qual eu falarei agora. Então, esse aí, novidades de Dragon Age Inquisition. Nesse gameplay que vai, além de trazer mais gameplay de single player, trazer um co-op de 4 jogadores em Dungeon Crawling aí. O que me pareceu ser muito legal. E vamos falar então sobre o Shadow Helms. O que é o Shadow Helms? É um novo jogo de RPG action muito irado. É o próximo RPG de fantasia da Bioware. Austin. Depois que eles fizeram o The Star Wars The Old Republic. É contemporâneo. Lembra aquele tema daquele outro MMO que não fez muito sucesso, The Secret World? Porque ele é contemporâneo aonde as lendas se tornam realidade no mundo moderno. Então, a Bioware fez esse jogo e pretende recriar, segundo ela, a experiência de RPG de mesa. Ousada a Bioware, né? Vamos lá. Lançando um grupo de 4 jogadores contra um quinto jogador. O que lembra o Evolve 4X1, que eu vou falar mais dele ainda no canal, que é um jogaço também. Então, são 4 jogadores contra um jogador que controla o Shadow Lord. Seria o boss aí da fase. E como eu falei, jogos de 4X1, co-op de 4 jogadores, realmente está aparecendo uma nova tendência aí do mercado. E vocês, o que acha? Acha que o futuro mesmo de jogos de ação é só ter co-op de 4 jogadores? Ou como envolve o Shadow Helms ter esse 4 contra 1, aonde o 1 é um jogador que controla o boss, o inimigo? Vamos ver. Mas ousada a Bioware em dizer que ela quer realmente representar a experiência de jogos de mesa aqui em jogos eletrônicos. Difícil. Vamos ver se elas vão conseguir. Acho difícil. Vamos falar agora sobre o H1Z1, que é um MMO de zumbis e sobrevivência. A Sony Online Entertainment está com seu novo jogo de zumbis em fase pré-alpha e já apresenta alguns conceitos interessantes com o descobrimento de receitas de crafting para itens dentro do jogo, o que o ajudarão na sobrevivência. Mais do que um PVP com zumbis de pano de fundo com trash mobs, o que é normalmente o que acontece nesse jogo de zumbi, vira um jogo de PVP com os zumbis de pano de fundo em trash mobs. H1Z1 tenta criar um jogo de sobrevivência cooperativo em um mapa com mais de 64 km². Vamos ver se eles vão conseguir isso. Mas tem mais alguns detalhes aí. O designer senior Jimmy Whitsy Hunt tinha certeza de que seria o jogo que ele queria para um próximo MMO de zumbis de sobrevivência ao H1Z1. Ele disse, tem de fazer sentido. O design do jogo tem que ser acessível e lógico. E ele tenta explicar da seguinte forma. Você vê aqui que esse cara está tentando juntar itens, ele vai mostrar, para criar uma receita. Como é que funciona isso? Para ilustrar, ele nos mostrou algumas coisas. Seu personagem tinha um machado, ele tinha uma receita de fogueira. Então moveu a câmera ao redor, havia as árvores, sim, você pode cortar árvores para pegar madeira. Com a madeira você pode fazer tábuas. E como, vamos brincar em Minecraft de novo. Puta que pariu. Vamos lá. Tábuas e postes. Um arco. Com um pano ele foi capaz de destruir e fazer uma sequência para o arco. Com uma prancha, ele cortou e fez flechas. Então, não importa que realisticamente você vai precisar de outras coisas. Mas você usa itens para gerar receitas de outros itens que vão lhe ajudar na sobrevivência no H1Z1. Ele é projetado para ser um jogo de sobrevivência cooperativa. E também vai ter um PVP. E é um mundo onde persiste com 64 km², que nem eu já falei. Com uma cidade pequena aqui e ali. Uma casa de fazenda colar. Veículos abandonados. Ursos, veados. Ui! Lobos vagando por ano. Não tem que ter discriminação, né? Lobos vagando e você vai ter que caçar, matar, cozinhar, comer, beber. Eventualmente você vai estar cansado, vai ter que correr e se agachar. Você vai ter que encampar perto de um córrego. Vai ter que seguir um rio para encontrar uma casa de fazenda. Aquela velha história, né? Então você acaba misturando aí esses itens para gerar receitas. O que me pareceu muito interessante. Por exemplo, você coloca junto um poste com um pedaço de pano de tela. Você pode craftar um apanhador de ovário capaz de encher as garrafas de água. Ou alguns polos com uma corda grande e um pedaço de lona. Pronto, você tem a receita para uma barraca. É isso aí. É esperar. Eu vou trazer mais notícias desse H1Z1 aí. Esse novo jogo de zumbi e sobrevivência. Que eu não espero que seja só PVP com zumbi de fundo. Que seja sobrevivência cooperativo. Mas esse lance de você craftar itens e misturar os itens aí. E brincar de Minecraft cortando madeira. Me pareceu, por incrível que pareça, interessante. E vamos mudar aí de jogo. Vamos falar agora de um jogo novo. Um MMO free to play de fantasia com ficção científica. Que eu achei o gráfico muito legal. E ele é free to play para PC. E vai estar... Ele já está, acho que não me engano, em fase beta. Eu vou deixar o site dele na descrição do vídeo. Para vocês tentarem acessar a beta. Ele é o Skyforge. Um MMO triple A de ficção científica, fantasia. Eu ainda estou averiguando se ele é pay to win. Mas o que me pareceu interessante. Fixado em um universo de deuses e heróis. Que utilizam tecnologias futuristas para combater criaturas perigosas. E proteger o seu planeta contra invasões espaciais. Além. O mais forte dos heróis vai seguir seu caminho. Com um jovem imortal para o seu Deus. E ascender para a glória. E finalmente dirigir-se ao seu panteão. Breve será disponível para PC. E para quem quiser assinar a beta. Como eu disse. O link está na descrição desse vídeo. Mas não é só isso. Eu arrumei um vídeo aí também. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. De um gameplay dele. Do Skyforge. Para uma nova classe. Eles estão mostrando as classes ao poucos. Que é do Paladino. Então eles até escreveram assim. Vamos falar sobre o Paladino. Um guerreiro decemido. Valente defensor dos frascos e comprimidos. Não, desculpa. Dos oprimidos. O Paladino. É uma das classes mais duráveis e resistentes de Skyforge. Ele enfrenta o chefe inimigo. E protege seus aliados. Tanque. Chama os inimigos para longe deles. Taunt. Quem entende de mim. Melhor entendeu o que eu falei. Ele é perfeito para aqueles que querem estar na vanguarda. No meio da batalha. E preferem não esconder-se atrás de alguém. Vejam o Paladino de Skyforge aí. No vídeo que tem aí na descrição do vídeo. Que tem o link para esse gameplay. Para vocês verem um pouco mais desse jogo free to play. De fantasia com ficção científica. O que me pareceu bem interessante. Bem interessante mesmo. A última notícia aí. E não menos importante. Vamos falar um pouco aí. Sobre a nova expansão que foi lançada recentemente. Sobre Eevee Online Imperium Update. A mais recente atualização de... Não é expansão não. A atualização de Eevee Online Imperium. Foi lançada no dia 26 de agosto. Imperium está trazendo grandes mudanças e novos recursos. Para missões de gameplay de Warme Holy. Ou seja. O buraco de minhoca. Que é tipo um caminho. Um atalho entre dois pontos no espaço. Você entra num buraco de minhoca. Num ponto do espaço. E sai de outro. Quem gosta de filme de ficção científica. Quem já viu Stargate. Stargate são portais entre buracos de minhoca. Novas conexões de Warme Holy abriram. E aqueles com buracos negros dentro. Tornam-se de fato os melhores para emboscadas. Sistemas de Warme Holy nível 4. Acrescentam outra saída confiável. Tornando a base perfeita para emboscadas. E em outros sistemas desconhecidos. Que enquanto continuam a fornecer uma renda substancial. Para aqueles corajosos o suficiente. Para fazer valer a sua reivindicação. Mudanças no cálculo de massa das naves. Que entram nos buracos de minhoca. Devem fornecer algumas escaramuças emocionantes. Como navios maiores. Podendo se afastar em segurança. Ainda mais na entrada do Warme Holy buraco de minhoca. E alguns são até com buraco negro dentro. EVE Online é um MMO Sandbox. Não é free to play. Hardcore. Tá? Hardcore. Sandbox. Muito bem feito. Muito bem desenvolvido. Muito interessante. Tradicionalíssimo. Tem um pouco milhares de jogadores no mundo inteiro. É um MMO se você está disposto a pagar mensalidade. E quer jogar um bom MMO de nave. Lembrando que ele não tem dodge fighting. É só visão de terceira pessoa da nave. Mas é realmente um MMO interessante para se jogar. E fica aí a atualização recente do Hyperion. Opa! Empurrou o cara aí. Também concordo. Então depois dessa aí dele ter empurrado o cara. Vamos encerrar esse vídeo aí. Agradecendo a visualização. O prestígio de vocês terem assistido a mais um MMO News. Feio de notícias para vocês. E se não for inscrito do canal. Se inscreva para estar ligado em mais novidades de MMOs no MMO News. Em Games. Em Gamer News. E nos jogos da Blizzard. Em Blizzard News. Além de todas as lives. Gameplays. E outros tipos de vídeo. De guias que eu trago aqui. No meu canal de jogos. E várias outras coisas. Se inscreva. Se não for inscrito. Eu sei que vocês vão gostar. E quem já é inscrito. Muito grato sempre pela força. Pelo prestígio. E pela presença. Beijo. Um da todos. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. E valeu. MMO Legend. A primeira guilda multijogos do Youtube. Feita para os inscritos do canal For MMO Show. Entre no Radical. Divirta-se com a gente. E seja um legionário. Mais detalhes na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal. Todos os dias vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon. Com o sistema de assinatura mensal. Com o meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook. Para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives. No Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho. E quer dar um suporte. Seja o meu patrão. Assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like. Favorito. Ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. Você está dando um suporte muito grande. E se transformando num legionário. Que é o grupo de inscritos do meu canal. Que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS. Que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência. E por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!